Beleza, galera? Aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Eu vou fazer um vídeo rápido aí, que é respondendo aos inscritos. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, que é Tulipa ou Triseta? Onde está o defeito? O Caio assistiu esse vídeo e falou o seguinte. Amigo, sabe me dizer se no meu caso é Triseta? Se é Triseta? Tem um Toyota Kenry? Carro bom, hein, cara? E quando engato a ré, ele dá um estalo. Quando engato o D, ele também dá um estalo. Então, galera, o que costuma acontecer é o seguinte. Tem muita gente que às vezes acha que até o carro está com problema no câmbio automático. O correto é você verificar primeiro os coxinhos do motor. O suporte do motor ali para ver se tem algum defeito. Se não tiver defeito em nenhum suporte do motor, vai na Triseta primeiro. Vai na Triseta, vai nas... Tô ficando velho, galera. Nas homocinéticas, pode estar com problema. Pode ser também barra estabilizadora. Pode ser também problema ali no subchassi. No subchassi não, na bandeja do carro. Pode ser em qualquer lugar. Mas um defeito desse tipo aí é mais complicado de se encontrar se o mecânico estiver sozinho. É preciso duas pessoas. É preciso uma rampa elevada para justamente ficar fazendo esse movimento. Coloca o drive, coloca a ré e a pessoa vai entrar debaixo do carro e vai ver onde está dando esses talos. Beleza? É um pouco mais difícil de encontrar o defeito, tá, galera? Mas dá para encontrar. Quase sempre é suporte do motor. Tulipa e Triseta eu pego com menos frequência na oficina. Quase sempre são os coxinhos do amortecedor. Bacana? Coxinho do amortecedor não. São os coxinhos do motor. O suporte do motor ali. E em alguns casos também pode ser até coxinho do amortecedor, tá? Se ele estiver muito baixo, a haste do amortecedor fica pegando a lataria do carro. Tem que avaliar esse também. Mas tenho com certeza que com duas pessoas aí o mecânico vai ter mais facilidade em encontrar. Tulipa e Triseta dá muito pouco problema. Quando dá, a facada costuma ser certa. Porque às vezes você não acha nem a peça para comprar. Um grande abraço aí. Obrigado por assistir os nossos vídeos.